Voltar aqui no perfil foto controller, lembrando que isso aqui, esse find você vai encontrar pegando esse ID do usuário lá da URL, porque isso aqui, na hora que você for cadastrar, por exemplo, na hora que você for fazer o update da foto, você vai pegar aqui do perfil, você vai chamar aqui, aqui dentro do, logo depois do update, aqui tem o user photo update. User photo update, daí que você passaria o ID do usuário, o ID do usuário que você está tentando fazer o update, daí você viria aqui dentro do index.php, daí você chama o user photo update, passaria aqui o ID, daí você resgataria aqui dentro do store, aqui dentro do store você vem e coloca request, chama o response e chama o args. E nesse args é onde você vai pegar o ID do usuário, então é assim que você trabalharia no mundo real, isso aqui você vai ver em detalhes também lá no último módulo que nós criarmos no nosso blog. Então, considere isso aqui como se fosse uma simulação de pegar os dados lá do banco de dados, pegando o ID do usuário. Agora eu venho aqui e faço o validate, vai ser igual a new validate, eu vou carregar o validate lá em cima, agora vai ser validate, chamando o método validate, nesse validate está esperando o array, agora eu preciso fazer a validação do campo file, pegar a validação, fazer a validação do campo file, utilizando qual validação? A validação do tipo image, então eu venho, faço o seguinte, aqui chamo image, eu vou entrar aqui dentro de validations, dentro da trait, validations, e crio aqui, eu posso criar aqui, embaixo vai ser protected, protected function, protected function image. Nesse image, nesse image eu estou esperando o fields, o field vai ser o nome do campo, nesse caso o field vai ser o file, vai ser esse nome aqui. Agora aqui dentro eu preciso fazer duas verificações, primeiro, eu preciso verificar se esse campo está vazio, porque eu não posso utilizar o required quando estou fazendo a validação do tipo imagem, ou do tipo arquivo, porque aqui a validação eu estou utilizando o post, e para poder trabalhar com as imagens, eu trabalho com o files, eu poderia fazer uma lógica aqui, sem problema nenhum, mas eu vou trabalhar isoladamente, vai ser cada método fazendo uma coisa. E agora aqui dentro do images, eu vou trabalhar, vou criar o file, vai ser igual, chamando aqui o files, e eu vou pegar o field, nesse field eu vou pegar aqui o name. Aqui embaixo agora, eu verifico, se tiver vazio, se tiver vazio o file, daí eu mostro a mensagem de erro, qual a mensagem de erro? Eu vou pegar essa daqui, praticamente a mesma coisa. Agora eu volto aqui, aqui dentro do meu perfil, foto, e verifico, if, validate, se o validate, opa, se o validate, has errors, has errors, se tiver algum tipo de erro, vai ser um return, return back. Agora aqui dentro, dentro do meu perfil, eu já tenho o message file, vamos ver se vai aparecer a mensagem de erro. Eu não vou escolher nenhuma foto, clicar em cadastrar, apareceu até has errors, no plural, vou botar aqui a has errors, de novo, continuar, e apareceu esse campo obrigatório. Então, já está fazendo a validação do jeito que eu preciso. Voltando aqui, agora dentro do meu validation, eu preciso pegar e validar a extensão, se a extensão é aceita. Porque se o usuário tentar fazer o upload em um campo de imagem, fazer o upload em um arquivo .php, o seu site vai ter sérios problemas. Então, eu vou pegar aqui o extension, o extension vai ser igual, o patchinfo, lembra do patchinfo que eu criei? Então, eu vou chamar aqui patchinfo, chamando o file, o file, estou pegando o nome aqui. Aqui embaixo, eu faço uma verificação, if not in array, se não tiver no array, o quê? Se a extensão não tiver no array, em qual array? Daí, você pode criar um array direto aqui, ou você pode criar um array em alguma classe, em algum lugar diferente, ou em uma função, dentro daquela função helpers, e chamar aqui. Mas eu vou colocar direto aqui dentro do validations. Então, eu quero fazer a validação da imagem do tipo png e também jpg. Eu só vou aceitar esses dois tipos de imagens. Agora, aqui dentro, eu vou pegar, fazer, vou gerar mais um erro. Vou fazer uma cópia disso aqui, vou colocar aqui embaixo. Só que agora, a mensagem vai ser... A mensagem, eu posso colocar, não aceitamos arquivos com a extensão. Com a extensão, eu coloco aqui a extensão que eu peguei. Vai ser extensão. Legal. Então, é assim que ele vai funcionar. Vamos ver, tentar fazer uma piloto de alguma foto que não tem a extensão aceita. Eu vou pegar a extensão... Vamos supor aqui, eu não tenho nada. Só tenho png e jpg. Não tem nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou aceitar o jpg, porque eu percebi que eu tenho... Quer dizer, eu só vou aceitar jpg, porque eu sei que eu tenho muitas imagens png lá. Espera aí, se não tiver no array, a extensão está perfeito. Se a extensão não tiver nesse array, então eu só vou aceitar a png. Agora eu venho, só pegar as alterações, atualizar. Eu vou pegar uma imagem jpg. Vamos ver. Uma jpg. Está aqui. Uma imagem jpg. Cadastrar. Não aceitamos arquivos com a extensão, mas só que aqui é extension. Não é extensão, é extension. De novo. Pegar a mesma foto. Vou ver aqui embaixo. Pegar esse daqui. Está aqui. Não aceitamos arquivos com a extensão jpg. Agora eu vou voltar aqui. Eu vou voltar a aceitar o png e jpg. E vamos fazer o upload de uma imagem. Para ver se com todas essas validações, ele está fazendo o upload. Eu vou pegar... Vamos ver. Essa daqui que eu tentei fazer o upload agora. Cadastrar. E já fez o upload. Perfeito, né? Então, nosso sistema de upload já está funcionando perfeito. O sistema de upload com o resize das imagens. Valeu. Um abração. E até mais.